Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 364 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebello como sempre abrindo alas E essa semana vamos tratar do UFC 284, o pay-per-view do próximo sábado valendo o cinturão dos leves, o duplo campeonato para Volcanovs, que é a primeira defesa de cinturão de Islã Mahashev, fora o cinturão interino dos pesos penas, evento grandioso em Puff na Austrália E para debater isso, temos o time caseiro desfalcado, começou né, começou, agora ganhando muitos dígitos, não sei o que lá, o sexto round vai, coito, pobre, humilde, sexto round vai ficando de canto né, André Azevedo Ah porra, não tenho nem cara para sacanear o cara, porque o cara fez o chotô na sexta-feira, fez o UFC no Rio de Janeiro, fez o UFC em São Paulo no sábado e teve que voltar para o Rio de Janeiro para dois filhos recém-nascidos né Então, fazendo esse adendo aqui, André Azevedo não está, porque exatamente a gente ia gravar no horário do voo, e agora então, eu e Lucas Carrano debateremos esse evento Lucas Carrano direto do Bahrein, rapaz, voltou a ser a cobra do deserto, está no meio do deserto nesse momento, gravando com tempestade de areia na cara né, um grande guerreirinho, procurando apartamento Como está Carrano, como foi sua viagem, como está o humor, está feliz de estar de volta no seu habitat natural? Fala Renato, amigo sexto round, cara, estou feliz Olha o áudio, olha o áudio ruim É, o áudio, pô, hoje está improvisado né, ainda não tenho casa, pô, estou morando de favor ainda, até arrumar um apartamento, estou gravando aqui do escritório, numa janela que dá para ver, inclusive em boa parte aqui da cidade Aqui, estou com uma vista legal, bastante areia, como você falou, essa época do ano não está muito quente ainda, então tem muita tempestade de vento e de areia e tal Cara, foi uma viagem tranquila até a página 2, eu acho que eles me serviram um negócio estragado no avião, quando eu estava viajando de São Paulo, para fazer a primeira conexão Maluco, no final, me deu uma crise de vômito, eu vomitei duas vezes no avião, no último perna do voo, cheguei aqui só o pó da rabiola, mas agora estou tranquilo, estou legal Tá bom que emagrece, Carrano Pô, é sacanagem, você está falando de fazer dieta de bulimia comigo né, pô, isso é doença Renato, não pode zoar não Mas eu, agora estou bem, estou tranquilo, já vim para o escritório, vim trabalhar, e estamos aí, estamos tentando arrumar tudo, casa, carro, não tem porra nenhuma ainda Mas vamos chegar lá O importante é estar aqui no podcast, participar Dar um salve pra galera também, todo mundo saber que tá tudo tranquilo Tá fresquinho aí, Carrano? Agora tá, pô, hoje tá nesse exato momento Agora são quatro e pouco da tarde Aqui, cinco horas, 17 graus, 16 graus Essa época do ano é bom, né Vai piorar muito é pro meio do ano, quando aí tiver no inverno Olha, Carrano, muitas dúvidas Sobre a sua ida, sobre a relação Com o Sheik, o seu patrão Mas assim, a dúvida Número um é, o Brave vai patrocinar O sexto round com muitos dólares É, vai ter que mudar o nome, inclusive, depois Vai entrar a quantidade obscena de dólar A gente vai pensar num nome legal Pra poder encaixar tudo, quando eu fechar Esse acordo milionário, mas assim, tem que ver Eu só vou gastar meu advogado Se for de sete, oito dígitos pra cima Não vou nem desperdiçar se não for assim Senhores, nunca terão Jamais terão Meu querido Carrano Tem dois nomes aqui Do povo ali da Austrália Que saltam aos olhos Um já era pra ter avançado Um pouco mais, você já escolheu ele Como lutador do ano, ano passado Ele só levou taca, né? É o nosso querido bruto Jimmy Crute Que vem de duas derrotas seguidas Nocautes para Anthony Smith e Jamal Hill E vai pegar o menino Alonso Manifield, né? Que vem de duas vitórias Sobre o Mozarov e o Circuncisov, né? E aí, o Jimmy Crute Ele vai agora? Ou desde que você jogou A maldição Nunca mais? Cara, é uma situação de vai ou racha Pro Jimmy Crute, né? Ele, até agora Coincidentemente que eu tô de volta No Brave também Eu fiquei conhecendo ele Antes dele ir pro UFC Porque eu queria trazer ele pra cá Ele lutava num evento chamado Hex Fighting Series Que tem lá na Austrália Lutava pra caramba De repente sofreu três derrotas no UFC Duas seguidas E, bicho Se chegar a três derrotas consecutivas Nesse momento Que era pra ele estar dando salto Vai ser um cara assim Dificilmente Ele tem muito talento Isso é nítido Mas se ficar acumulando derrotas assim Principalmente contra o pessoal Que tá mais ali no meio de tabela Fica difícil acreditar naquele potencial todo Vai ser mais um acometido Pela maldição do sexto round, né? A gente fala que alguém vai virar Sexto round não, rapaz Irmão É maldição do Carrano, por favor Não, peraí, calma Desculpa É porque você, de fato Realmente, todo mundo que você fala O Gregor Gillespie tá aí pra mim Que não me deixa mentir, né? Desde que você falou dele O maluco teve tudo que você puder É a base Imaginando o tamanho nem lutou É Vamos esquecer essa parte, Carrano Por favor Carrano, outro australiano Que também tem 26 anos O Jimmy Crute, bem jovem E é de Puff, né? Então vai lutar na cidade em que nasceu E tá com um hype fabuloso Ele veio do Contender Series Depois, três lutas Três nocautes Sobre lutadores relevantes, né? O Ramazan Emévio O Danny Roberts Querido chocolate quente Mas é o Jack Della Madalena Que tem um boxe, assim Que é coisa de maluco, né? Eu sempre digo que o Piotr Jan Tem um dos melhores boxes do MMA Mas esse aqui é candidato, né? A forma como ele entra e sai dos golpes O timing dele é uma coisa de... Muito bom Ele tem um tamanho legal Pra divisão até 77 quilos E aí? O que você acha desse desafio Pro Della Madalena? Que é o Randy Brown, né? O Randy Brown não é... O jamaicano não é carninha assada Inclusive vem de quatro vitórias consecutivas A última sobre o Massaranduba Kaylin Williams Jared Gooden O Alex Cowboy finalizou O Alex Cowboy Ele só perdeu de 2018 pra cá Ele só perdeu pro Vicente Luke E aí? Lutão Cara, lutaça Uma das melhores, eu diria Da noite, inclusive O Jack Della Madalena É o que é popularmente conhecido Como o nariz de Nike, né? Ele tem o nariz todo desfigurado Torto, esquisito Mas como você falou, cara Um dos melhores boxes aí Talvez dessa categoria Que é uma categoria extremamente povoada Um cara talentosíssimo E que vai ter, eu acho que a grande luta É o grande momento dele Foi feito tudo Pra que o Jack Della Madalena Ele é uma das grandes estrelas desse card Apesar do Volkanowski ser australiano O Della Madalena é o atleta da casa, né? Ele tá lutando em Perth Era o nome mais pedido E eu lembro que mesmo quando anunciaram Que o UFC ia pra lá Ia ser com essa luta Já se sabia, né? Que ia ter esse main event que vai ter Mas ainda se falava muito Todo mundo falando Pô, cara, Jack Della Madalena Vai pintar no card ou não Pro público local É uma luta muito importante E se ele venceu o Randy Brown Sobe bastante de patamar Ele obviamente já tinha boas vitórias Tem boas vitórias na carreira Mas é o tipo da vitória Que pode colocar o cara Num degrau acima Fazer ele, quem sabe Já começar a pensar Com sonhar, né? Com voos mais altos aí Dentro de uma divisão Complicada dentro do teammate Mas eu particularmente Tenho uma experiência E aí, pô, é foda eu falar isso, né? Porque eu acabei de falar Da zigzira que eu coloco nos outros Eu elogio o cara Falo que gostaria de ver ele se dando bem Daí a gente já sabe o que acontece Vamos torcer pra ele ser tão bom Que nem a minha zica Não consiga pegar o Jack Della Madalena Ó, e se o Della Madalena vencer Eu acho que tem chance De ele entrar no ranking Porque a gente vai ter O Lee Gigliang Contra o Michael Chiesa O 15º contra o 12º E o perdedor dessa luta Estará numa fase terrível E o Madalena vencendo A 5ª seguida Ele deve Pode tomar essa vaga, né? Vou profetizar, Carrano Pô, 26 anos Olha o primeiro Faz isso não, cara 26 anos Com o nível de atuação dele A gente tem O categoria até 77kg É embaçadíssima, né? Mas tem uma galera Steven Wonderboy Thompson Quarentão Você tem O Kobe Covington Se bobear Daqui a pouco aposenta, né? Você tem O Jorge Mais Vidal Quase quarentão Se levar uma taca do Durinho Daqui a pouco Nem é ranqueado Mas é O Michael Chiesa Quase Também já tá no final da carreira O próprio Neil Magne Então Essa divisão Vai ter aí Uma renovação O Jack Della Madalena É candidatíssimo A top 10 Em 2023 Até top 5 Essa nova frente, né? Essa nova geração Leon Edwards Hansard Kimaevi Geoff Neal Sean Brady Vicente Luke Rakimonovi Agora o Della Madalena Eu boto uma fé tremenda O desafio não é fácil O Randy Brown É duríssimo, né? A gente viu o que ele fez Aí nas últimas rodadas Pô, tratou caras duros Como o Brian Barbarena O Arley Alves Pô, o Maçananduba, né, cara? O cara é difícil de ganhar Sobre qualquer circunstância Nunca foi fácil, amigo Ninguém atropela o Maçananduba Não é fácil ganhar dele É, pra mim Essa candidata Tirando o Meia Vente Essa candidata A Luta da Noite Eu vou estar bem animado Bem de olho Para ver Jack Della Madalena Quando a gente fala Do Meia Vente Eu te dou a minha opinião Sobre a chance Dessa luta Essa Luta da Noite E aí na sequência Temos Yair Rodrigues Contra Josh Emmett Uma luta de professores Substitutos, né? Valendo o cinturão Interino Do peso pena Porque o Volkanovski Estará se ausentando E lutando na divisão de cima Agora O Pantera Ele vai receber O title shot Com Duas derrotas Nas últimas cinco lutas, né? Ele perdeu Para o Max Holloway De forma Unânime Venceu o Brian Ortega Numa lesão Do Brian Ortega Antes disso Venceu o Jeremy Siffins Então basicamente Assim De vitória incontestável Ele está indo Com a decisão Unânime No Jeremy Siffins Em 2019 Jeremy Siffins Que já está na PFL E antes disso Ele A outra vitória dele Foi sobre o zumbi coreano Em 2018 Numa luta Que ele estava perdendo Né? Literalmente Até o último segundo, né? Literalmente O último segundo 4,59 É, literalmente Então assim É um title shot Meio estranho O Josh Emmett Também Não sei se é o cara Que mais empolga Do mundo Mas é duríssimo Difícil ser batido É uma decisão Dividida Contestável Sobre o Calvin Em Qatar Bate muito pesado Tinha vitória Sobre o Dan Ig E o Shane Burgos Vamos ver Vamos ver A impressão Que eu tenho Carrano E eu posso estar Aqui queimando Minha língua Mas o vencedor Dessa luta Vai levar A um baile Do Volkanowski Essa é a minha impressão O que você acha? Cara, eu estou com você Esse title shot Nesse title shot Essa luta Como um todo É uma luta Muito estranha Ela não faz O menor Faz sentido Se você pensar Do ponto de vista Do promotor Dá para entender Por que o UFC Quis casar essa luta O UFC quis casar Essa luta Porque o Pantera É mexicano É um cara Que eles sempre Tentaram empurrar A água abaixo No público O quanto desce Por conta do mercado E a gente está vendo Agora o México Vai receber o P.I. Finalmente Vai ficar pronto O P.I. O Dan White Falou esse final de semana Vão ter pelo menos Dois mexicanos Vão disputar Alexa Graça Vai disputar o cinturão Breno Moreno Já disputou E já ganhou Então querendo colocar A Irene Aldana Também Vai ter um Tyrell Eliminator Então tem todo esse reforço Dos atletas Que vêm do México E do outro lado O Josh Hammett Que vinha numa sequência Grande de vitórias Embora nem todas elas Fossem vitórias Com V maiúsculo Eu acho que foi Um time muito bem Casado com essa vontade Do UFC É a única explicação Não é uma luta Que faça tanto sentido E sendo honesto Por mais que o Volcanovs Que tenha abrido mão Temporariamente Da oportunidade De defender o cinturão Cara ele já tinha Basicamente Limpar essa categoria Abrido Abrido mão Credo Agora comecei a falar errado Nossa senhora Carrano Você não está mais Fazendo o Instagram Do sexto round Então já não tem mais Aqueles erros de português Mas aí você vê Não pode que ele mete um abrido Abrido mão Aberto mão Desculpa Eu estou sem dormir Há três dias Então você vai ter que me dar Uma colher de chá Eu vou usar essa desculpa Enquanto eu puder Mas não é só isso não E eu vou deixar no ar Não vou cortar não Eu venho meu editando E eu vou deixar no ar E o que eu ia falar Era o seguinte É que é para a galera Não esquecer Dos erros portugueses No podcast Agora eu faço Foi proposital né Carrano Foi 100% Eu nunca falaria Um negócio desse Você acha que eu teria A capacidade de estar aqui Parado na janela Distraído com um carro Que está passando lá na frente E falar um negócio Sem uma palavra totalmente errada Eu não sou decisão Você está me confundindo com alguém Sempre tratando o produto Do sexto round Com muito amor e carinho Carinho Carrano Parabéns Obrigado hein Pela parceria Mas olha O Volkanowski Agora falando sério O Volkanowski Ele Tem pouco tempo Na verdade ele nem Ele nem deixou o cinturão Ele continua sendo campeão E falou que vai defender Não é um caso que ele Perdeu Se ele perder para o Islamahashev Na luta principal Ele vai voltar A defender esse cinturão De 66kg Esse título não está vago E nem vai ficar vago Por muito tempo É uma questão aí De que seis meses Sete meses Talvez de espera É incompreensível Mais do que intrigado Por essa luta Deve ser uma luta legal O estilo dos dois Deve proporcionar Um combate maneiro Mas o cinturão Interim Em si ali É que não faz O menor sentido Acho que essa é a grande História Mais até do que Poderia ser uma ótima luta De Tyro Eliminator Não sei por que não é Talvez para fazer de cinco rounds Que queiram Não é isso Foi um negócio Um tanto quanto estranho Para mim Esse anúncio Eu fiquei surpreso Com esse Pantera Verso Zeme De valendo cinturão interino Para mim é uma luta De desafiante número um E aí você é obrigado A concordar com o que você disse Uma luta de desafiante Número um Que mesmo se o Volcanoss Perder a luta Para o Marnaché Vai chegar como Quem vencer Vai chegar como azarão Sabe por que Que está muito estranho Porque casaram O Arnold Allen Com o Max Holloway E pô imagina O Arnold Allen Vence o Max Holloway E não recebe o Tyro Shot Aí vai ficar Vai virar coisa de maluco Começa a virar Coisa de maluco Tem o Ilia Topura Chegando Enfim Podiam não fazer Cinturão interino Podia fazer Desafiante número um Mas eu entendo Que querem dar um peso Também Botar um cinto Mais um cinturão Nesse evento da Austrália Que vamos falar a verdade Ou a gente vai continuar Enrolando o público Carrano Não é um evento Não é um evento Recheadíssimo Se você tira O público está reclamando Eles não estão Promovendo nada Você começou falando 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 Desse evento De repente Essa semana Não estão falando nada Nada Pois é Pois é Porque assim Se a luta principal Cai Vira Fight Night Se acontecer qualquer coisa Se acontecer qualquer coisa Com o Mahashev Ou o Volcanor Acho que Não tem como vender Isso no PPV Você ouviu isso É a cara saindo para lá Pegou um avião agora Não sei se foi para assistir Ou se vai bater o peso Mas não dá não É muito peso Tem que cortar Mas ele está indo para lá Acho que é só para assistir mesmo Mas seria uma Porque realmente Se cai essa luta Que irmão Porra O cara Cabo o card Pantera e Josh Emmett Não podia ser Main event De pay per view nenhum E o card completo Seria Justin Taffey Parker Porter Tyson Pedro E Modestas Bucalcas Quantas fotos tiram Parker Porter E Modestas Bucalcas Em suas cidades Com crachá Nem na Lituânia Nem na Lituânia Modestas Bucalcas Não tira foto Isso é brincadeira Esse card E é isso aí A gente tem que lembrar Mais uma vez Toda vez que a gente fala De pay per view De o card estar esvaziado Assim mais ou menos É sempre bom lembrar Que o UFC subiu O preço do pay per view Nos Estados Unidos Para 80 dólares Por mais que você vai virar Para mim e falar Porra Lucas Mas 80 dólares Nos Estados Unidos Não é igual a 80 dólares Para o brasileiro Que está quase 400 reais Ok Considere lá Os 11 dólares 12 dólares Salário mínimo A hora Mesmo que tenha imposto Tenha tudo Pô Tu pagaria 8 horas De trabalho Basicamente um dia Inteiro Um dia de trabalho Ou até mais Dependendo da sua rotina Para poder assistir Esse pay per view No caos Pois é É complicado Isso né Não dá É E eu falo aqui O pessoal Questiona Às vezes A gente paga 24 reais No Fight Pass Para ter tudo Do UFC Lá É 89 Mais S-Plane Plus Amigão Se você quiser É 5 dólares Por mês É 10 S-Plane Plus Aumentou 990 Então assim Para ter o combo UFC É 99 dólares Por mês Que dá 500 pratas No mês No mês Tem o Fight Pass Também Se você quiser Porque tem evento Um ou outro Ainda é exclusivo No Fight Pass No Bahrein Como é que é Para assistir o UFC É Aqui tem um Um app Chamado UFC Arábia Que ele é da Do Do W Sports Que é o canal Que transmite O UFC aqui Eles tem um app Estilo O Fight Pass No Brasil Se eu não me engano Ele custa Acho que é 5 dólares Ou 10 dólares Por mês Um negócio assim Que deve dar tipo Sei lá 40, 50 reais E você tem todos os cards Inclusive os pay per views Antes era de graça Começaram a cobrar Tem uns 2 anos Quando eles assinaram Esse contrato agora Que vieram para a Ilha da Luta Foi aí que começou Só a cobrar Antes disso não tinha nome Ainda assim O nosso é mais barato É mais barato Mais barato Carrano Luta principal Islam Mahashev Versus Alexander Volkanovski Para mim É uma daquelas super lutas Que marcam época Não sei se tem outra Sem sacanagem Eu acho que eu estou Mais animado para Islam E Volkanovski Do que para John Jones E Cyril Gani Porque assim É muito raro A gente ter essa conjuntura Do número 1 Peso por peso E enfrentar o número 2 Peso por peso Ou seja Um cara extremamente dominante No peso pena Contra um cara Que acabou de tomar O cinturão dos leves Mas fez parecer fácil Seria o equivalente A Kamaru Usman E Israel Adesanya No ano passado Assim os dois no auge A gente A gente viu O Islam é favorito Na proporção de 3 para 1 Beleza O Islam realmente Parece imbatível No momento Mas se tem alguém Que dá para ludibriar Porque é mais rápido Mais ágil Arisco Defende bem queda Já está invicto Na categoria de cima Ou seja Ele não é estreante No peso leve É curtinho Para levantar Nunca foi finalizado Se tem alguém Que pode Dar um trabalho Para o Islam É exatamente Volkanowski Essa luta Para mim É muito intrigante Eu estou animadíssimo Para ela E não tem como Ser diferente Não é Carrano Ah não O único contra-argumento Que eu acho plausível Para quem quiser Às vezes falar Seria assim Pô claro Você tem outras Você já teve outros momentos No F100 Que o número 1 E o número 2 Do ranking Peso por peso Eram caras Digamos melhores Você teve momentos Em que era Johnson Pierre E Anderson Silva Você teve momentos Em que era John Jones E Anderson Silva Enfim Dá para Ah não Mas assim Eu não estou dizendo Que é o maior casamento Sim Exatamente Eu não estou dizendo Que é o maior casamento Da história A gente podia ter tido Anderson Silva E John Jones Johnson Pierre E Anderson Silva E seria um casamento Da história Mas na atual conjuntura Nos últimos anos Acho que é uma das melhores lutas Que a gente pode receber Ah não Eu concordo É isso que eu ia dizer A gente poderia ter tido Outros casamentos Não são os dois melhores Número 1 e número 2 Que a gente teve Mas são certamente Os dois melhores Do número 1 e número 2 Que toparam se enfrentar É porque além de tudo Ainda tem esse detalhe Você tem que ter O número 1 e o número 2 Do ranking Que estão em categorias Próximas Porque se é o Caim Velasquez O número 1 E o número 2 Da José Aldo Essa luta não acontece Esse choque Do número 1 Com o número 2 É muito difícil De virar realidade E é isso que a gente está tendo E é isso inclusive Que eu acho que muita gente Está reclamando Do UFC não estar Eles falam bastante Desse negócio Mas não sei Se não conseguiram fazer O Julan está bravo O Julan está dizendo Que o UFC fez pouco Para promover ele E essa luta Essa luta está passando Meio batida Na opinião dele Assim Eu vou falar uma parada Eu não sei se é O UFC é fantástico Promovendo luta Isso é notório Só é inferior ao Quando eu faço A promoção É sim Mas quando eu não faço Pode ser igual É brilhante Promovendo luta Eles às vezes criam E inventam a narrativa Do nada Você vê lutas Que ficam interessantes Porque os caras Sabem de fato criar E isso inclusive Eles têm um departamento Só para isso lá dentro Mas de vez em quando Acontece da história Não basta boa ideia Tem que ter boa ideia Tem que ter timing E às vezes tem que ter sorte Muitas vezes a história Vem pronta Muitas vezes você tem que construir E muitas vezes você vai construir E não vai rolar E me parece que Tudo que eles tentaram fazer Para criar um fato novo Para dar uma agitada Nesse Volkanowski E do Amarachev Não sei se pelo perfil Dos caras Não sei se porque O evento vai ser na Austrália Sabe São muitos fatores A gente pode especular aqui Mas não dá para saber A verdade é que Não há tanta movimentação Quanto poderia ter havido Pelas circunstâncias Mesmo não sendo Dois campeões de venda Porque isso é uma outra coisa também Se o UFC precisar Só de cara Que é tipo o McGregor Para poder vender PPV Eu estava fugindo Porque não pode depender Só desse tipo de Sabe De um fenômeno Que aparece um a cada geração Você tem que ser capaz De criar e engajar o público Criar a narrativa E engajar o público Com qualquer um E essa Embora eles sejam Extremamente competentes nisso Essa parece que tem Uma dificuldade Ainda há um tempo O mercado de PPV Ele vai muito Até os últimos dias Talvez a gente chegue Em uma situação Que ali por volta De quinta-feira Apareça alguma coisa Que o negócio Vire completamente Mas até aqui Eu vou Subscrever um pouco Eu errei uma coisa Tão ridícula Antes E agora Estou tentando compensar Falando palavras difíceis Abrido? Agora eu estou Agarrando Mas olha só Não foi uma gafe Mas sabe o que eu mandei Na resenha Do Adeus ao Fedor Eu mandei A seguinte Aspa Fedor Shogun E Quem foi mais? Sei lá Vanderlei Silva Me cativaram Lá atrás Olha Lá ele Olha a aspa Que eu mandei No final do vídeo Me cativaram Lá atrás Aí é complicado É como é que faz O pai de família Que vai ter um filho agora Queimou Você sabe O pequeno príncipe Aliás É uma pequena Porque tinha a sua altura 1,70m Príncipe falava Tu te torna Não tenho 1,70m não Carrano Por favor 1,77m Tu te tornas eternamente Responsável Por aquilo que cativaste Lá atrás Então é bem importante Você tomar cuidado com isso Mas Você acompanha O Instagram do Sexto Round Carrano Ou não muito Não Eu vi a foto Do Abdurazic O que você achou? Achei Eu já tinha recebido Primeiro a mão Porque você tem vergonha De ser baixo Comigo Você não ficou muito confortável Com a sua altura Pé de mim Mas o André Ele fez questão De me mandar essa foto Antes da foto ser publicada Ele falou comigo Olha que gracinha O Abdurazic E o Rado do Bolo Eu não gostei não Carrano Eu sinceramente Estou pensando em deletar O posto Estou pensando em deletar O Instagram inteiro Mas a luta Para não falar Que eu não falei da luta Também Eu estou com essa impressão De que o Volkanovski Eu disse Que eu não acho Que essa vai ser A luta da noite Posso também Mais uma vez Meu trabalho aqui É o que? É me comprometer A falar coisas Que não vão acontecer Para depois Todo mundo falar Que eu sou um idiota E não sei o que eu estou falando Mas basicamente Eu tenho a impressão De que se o Volkanovski Vencer Ele pode surpreender Mas se der a lógica Eu acho que é uma luta chata Por isso que eu aposto Eu não aposto tanto Nessa luta Como a luta da noite É, eu concordo Isso eu concordo Eu acho que pode ser Uma luta bem travada Bem intensa Os dois tem muito a perder O Volkanovski Um pouco menos Mas Imagina o Islã Passou meses Chamando o cara de anão De baixo De pequeno E toma Leva um sal Em quatro minutos Não pode Eu acredito que ele vai ser Extremamente conservador Mas tem uma questão Eu acho que o próprio Mahashev Reconhece um pouco Esse desafiozinho Com perdão De ter usado O diminutivo aqui Apesar do Volkanovski Ser baixo também Mas ele reconhece Também porque O Volkanovski Tem um metro sessenta e seis Ele é baixo A média do Do cidadão brasileiro De altura É um metro setenta e três Carrano Estou acima Do cidadão médio brasileiro Não estou entendendo Essas comparaçõezinhas O Volkanovski É muito baixo Muito baixo Exato Pode perceber Se você perder Se esse incentivo Você vira campeão Da de ser E o que acontece Com o Volkanovski É que ele Realmente É um estilo diferente O Mahashev Meio que se prepara E treina E faz toda essa É claro que ele está fazendo Um camp só para o Volkanovski Mas é difícil também Tirar aquilo que está No seu DNA Ele vai ter que lutar Contra muito instinto Que ele tem Com essa luta Eu acho que é um Tipo de desafio Tipo de game plan Bem diferente Do que normalmente A gente vê o Mahashev Entrando em campo Para poder colocar Para jogo Vamos ver como é que vai ser Eu estou intrigado Por essa luta Mas com um pouquinho Do pé atrás Uma preocupaçãozinha De ser uma luta chata Que possa decepcionar Mais um motivo Inclusive Pelo qual o FC Tereia que vender Essa luta bem Porque se a luta For mal vendida E ainda for broxante Aí meu amigo Daí que caga tudo mesmo Vai ficar mais difícil Sei lá Sei lá Não sei se é Pensamento desejoso Da minha parte Mas eu estou com Um feeling De que o Volkanosch Vai salgar o russo Alguma coisa Assim Não vai casar o jogo Sei lá Cara Acho que o Volkanosch É muito chato Muito completo Fisicamente Não estou com a impressão De que o Mahashev Vai 25 minutos Travar ele no chão Ou dominar ele no chão Não sei Não sei E até o cartel Se a gente for olhar Aqui O Mahashev É 23-1 No MMA E o Volkanosch É 25-1 E se você entender Que a única derrota Do Volkanosch No MMA Foi com 77 quilos Meio médico 1,66m de altura E o Islã Teve aquele momento Lá com Adriano Martins Poderiam muito bem Ser dois lutadores Invictos Com cartéis Somados De 40 Fazendo conta ao vivo Jornalista 48 vitórias Em 48 lutas É uma colisão Extremamente especial Mas eu concordo Com você Carrano Que pode acabar Sendo uma luta chata Por isso Porque é especial demais E vale muito E assim Só uma coisa Que eu quero falar também Porque as vezes A gente quando faz Esse tipo de comentário Muita gente fala assim Pô, mas luta chata Como? Bicho Se for uma luta Extremamente técnica A gente diz isso mais Na questão da emoção Do feeling Pelo amor de Deus Não tem a menor chance Dessa não ser uma luta Tecnicamente brilhante A não ser que um dos dois Entre e dê Uma diarreia mental E ele não sabe O que está fazendo Essa vai ser Tecnicamente Uma luta incrível Se for estudada Vai ser um jogo Cadreço Mas o ponto Que eu sempre coloco aqui Que acho que você está Se referindo também É no quesito emoção Não vai ser o Iair Pantera Contra o O zumbi coreano Que é aquela luta Que reviravolta E aquele É uma luta Uma cadência um pouco Mais lenta Mais estudada É verdade Bom Falaremos Falarei mais Semana aqui no Seixão Carrano Sábado geralmente A gente tem Se bem que vai ser Na Austrália Então o horário Desse evento Será que é o horário Normal aqui para o Brasil Ou deve ter alguma diferença Tem que conferir Eu acho que ele vai ser Num horário diferente Cara Esse evento Mas e aí Carrano A gente consegue fazer A live pré-evento Na sexta ou no sábado Como é que está aí Sua rotina Ah não Dá para fazer A gente faz no sábado À noite aqui Que é na tarde no Brasil Dá para fazer tranquilo sim Só que assim Eu tenho que ver Espera até lá Ter um lugar para eu morar Se eu tiver um lugar para morar A gente faz tranquilo Se não tiver também Eu faço onde não tiver Pelo celular mesmo Me dane-se Aí vocês vão ser obrigados Nem que seja de ir no carro Dirigindo igual o André Aquela vez Vai na casa do João Vito Ele não tem casa Esse cara Tem Tem Não Mas a casa dele É um pandeiro Parece um puteiro De quinta catena Não estou brincando Não parece não Legal Sempre bom Entregar os amigos E aliás O João Vito Carioca putanheiro Como é que ele se vira No Bahrein Parece que não tem Muitas essas opções lá Não vou falar Não vou queimar Um amigo aqui Em praça Não vou queimar Um amigo aqui Em praça pública Vai dar esse dia Zero X Vídeos Dá seus pulos Tem que Precisa de VPN Aqui é bloqueado Eu já te contei essa história Carai É verdade Não pode Quando tinha o site Do sexto round Eu não conseguia entrar No site do sexto round Para VPN Porque quando eu digitava Sexto round Ele achava que era Sex to round E aí eu não conseguia E aí eu não conseguia Estar no site Era mó merda Mas eu não sei Depois eu vou perguntar O João No próximo podcast Eu trago essa informação Para o nosso ouvinte Que estiver querendo vir Para o Oriente Médio E ainda assim Desfrutar o maior Do entretenimento A maior parte Do entretenimento adulto Disponível no planeta Pode ficar Ou o João desenvolveu Uma tara por olhos Porque é o que Consegue ver Bom Antes que eu Seja vítima Da charia Vamos seguir em frente Aqui Queria repercutir A opinião do pessoal Dos membros Do canal do sexto round Sobre esse evento Temos algumas Joias aqui Davi Bispo Diz o seguinte Ao fim da luta Após Volkanovski campeão E desafiando Leon Edwards Ouviremos em meio A choramingos Sem meu Rabibinho Eu não consigo Carrano Que isso Ele está muito animado É Rabibe Não estará no córner De Islã Mahashev Pela primeira vez Talvez na vida inteira Eu acho que é a primeira vez Até uma Você viu uma foto Que saiu do Islã Lutando com a bandeira Da Ucrânia Eita No passado No passado Essa foto Uma porca hoje lá Hoje em dia Não é muito Não sei O pessoal do Bagheção Não é muito chegar Também no Moscou Mas enfim Não vamos entrar Em confusão Faz o seguinte Então Carrano Pega essa foto Do Islã Com a bandeira da Ucrânia E manda para o Kadirov Vê o que ele Vamos mandar para ele No zap O que você acha disso aqui Qual é a sua opinião Sincera sobre isso Às vezes é perigoso A gente nem tem o evento Porque eles vão bombar De a área Sabe o que eu estou notando Aqui Nesses comentários Dos nossos membros Carrano Existe um pensamento Desejoso Provo ao Kanowski Eu acho que O Islã Mahashev Não está dizendo Na goela É do público brasileiro Desde o Charles O vagabundo está Com a vingança Do Charles Pronto já O Ellerson GT Sinceramente Espero que o Volca Segure as quedas E consiga imprimir Um ritmo legal Distância Não deixa o russo Confortável Se fizer o que faz melhor Vence Aí o Lucas A.B Volca vai passar O carro Com tranquilidade Depois de superar O Rollo Na trocação Não duvido mais Nada desse cara Mas aí é outro Perfil de adversário O Paulo Daiger Eu estou com o feeling De que o Volca Vai ganhar O baixinho É brabo demais É Cauã Silva Realmente acredito Que o Volca Vai sobressair Rapaz está Um chassi De trator Ele vem no estilo Bala de canhão Bicho quadrado Mais grosso Do que porta De igreja Bruno César Minha cota De duvidar Do Volca Acabou na segunda Luta com o Rollo E teremos um duplo Campeão O Arley Ferreira Oficial Esse duelo Em slam e volca Somente na primeira Interação De grappling Strike E teremos uma noção De quem está mentindo É a primeira colisão Vai ser interessante Será que o slam Bota para baixo Fácil Ou ele nem chega Sei né Aí a luta Vai ficar com uma cara Legal nesse instante O R2 Black Cat Começa a achar Que vai ser uma luta Parecida com Mahashev e Tsarukian Mas depois da metade Do segundo round O Volca Vai passar o carro Em pé Mahashev e Tsarukian Foi uma luta Bem parelha Bem, bem, bem parelha Foi 2x1 Mahashev fazendo Tudo que tinha Com a correr Mahashev vai ter Uma dificuldade absurda De botar o Volcanoj Para baixo Volcanoj Vai chocar o mundo Meu amigo Vou te falar Unânime Vê e assistir Volcanoj Que vai arrumar Uma maneira de vencer Ednelson Santos Volca vai surpreender E dominar completamente Arthur Domingos Volca é assustador Meu dinheiro está nele Me recuso a acreditar Que o clã do Daguestão Esteja tão acima Do resto da humanidade Vinícius Alonso A mesma coisa Quero o Volca campeão Porque os casamentos futuros Seriam mais interessantes Ah, o João Vitor Aqui João Vitor Bife Acho muito difícil O Volca levar O Slam deve derrubar E finalizar no quarto Ou quinto assalto Dito isso Sarei torcendo Pelo Anão E pelo Pantera Tipo, olha Nem quem apostou No Marrakev Não teve a coragem De falar que não queria Cara, todo mundo Luiz Ig Aru Puertas O Saulo Silva Está dizendo Perguntando Se o Charles Chegou a viajar Para a Austrália Se sim Teremos um duplo campeão Se sim Teremos um duplo campeão O Anão mais bravo Do MMA Ué, não tem a ver Não entendi essa Acho que ele está achando Que o Charles Vai mandar uma força espiritual Cabulosa O Genkidama, né Samuel Ferraz O Volca vai soltar O mundo Daniel Teodoro Acredito no Volca A Missis Luiz e Costa Uma luta longa E Volca sai vencedor Hélio Jorge Lã vai ter dificuldade Ó, o nosso querido Peder também O sobrinho do André Volca fará história Será duplo campeão Brutalizando o Marrachev Meu amigo Eu estou para achar aqui Ó, olha o vagabundo Já temos o primeiro vagabundo Do dia Lucas Moscovo Renato é otimista Vai convocar novos Porque ele também é anão Mas a verdade É que se Chad Mendes Quedou várias vezes O Islã vai derrubar fácil Amassar E finalizar no primeiro round É, é o Aqui É a primeira opinião Muito pró-Islã Ó, Matheus Gira O cara é sensato Porque ele foi Ali em Estudio Ele já chamou de anão Então você vê que o cara É sensato demais Isso, Carrano Agora que não temos mais Vínculo empregatício Você está botando As asinhas de fora Humilhando para o público E agora que eu estou A 10 mil quilômetros de distância Se você quiser vir Me dar uma porrada também Vai dar trabalho Porque está muito dinheiro É isso também Deixa eu falar É, ó Henrique Monteiro O Islã vai tirar o Volca Para nada O FP Santos Volca bola de boliche Não será que é dado Matheus Chigatti Volca vence para o nocaute Thiago Mansari Volcanovic e Pantera Vão passar por cima O nosso querido Breno Correia Volcanovic Decisão unânime Meu camarada Olha Ó Vamos terminar com Gustavo Passig Queria muito que o Volca Ganhasse Mas precisamos ser racionais Volca não tem poder De nocaute Para o Mahashev Dificilmente irá finalizar Ou conseguir um TKO A única maneira Seria decisão Mas se o Islã Não ficar passivo Ele vai buscar A finalização Eu acho que o Islã Vai querer dominar O Volcanovic No clinch Grudar Amarrar Isso é o mais provável Que vai acontecer Vamos ver se o Volcanovic Tem solução Para isso Meu querido Carrano Vamos embalar Essa edição Você tem aí Um abraço da Cobrinha Nessa semana De turbilhão De mudança De Divinópolis Para o Bahrein E aí Voo que não conseguia Porque você foi Na peixada Do piloto do avião Caos total Caos total Aliás O piloto do avião Que eu tive Hoje um grande amigo meu Mas que eu fiquei conhecendo Por conta do sexto round Até que tem que agradecer Ao amigo aqui Publicamente Por conta disso O piloto Nosso amigo piloto Mário Amado Que com certeza Está ouvindo o podcast Escuta sempre Aproveitar e deixar Um abraço Para ele também Cara Tenha um abraço A Cobrinha sim Para o evento Do último final de semana Para o nosso queridíssimo Derrick Lewis Ele que Entrou no shape Foi lá Foi por horário No Brasil Começou meia noite Preliminar O André Chegou em casa Seis da manhã Para mim foi ótimo Inclusive Porque Para mim aqui Foi no meio É que o André Se foda Eu consegui ver Por causa disso Não fosse esse horário Eu não teria visto Esse evento não Mas estava Estava acompanhando aqui Derrick Lewis Chegou no shape Falou Porra Agora estou magro Estou bonito E tal Maluco Mas não deu um soco Na luta Passou uma vergonha Assim Do tamanho do universo O cara foi lá Deixou de usar a GG Agora botou a bermudinha G Primeira vez que viu Lá o negócio De pendurado E porra Nada Não adiantou Não deu um soco No Serguês Pivá Que foi completamente Brutalizado E aí Não tem jeito Fica sujeito A receber o abraço Da cobrinha Toda vez que passa A vergonha E essa foi Sem sombra de dúvidas Uma vergonhaça Num evento Que já estava complicado Já não estava Aquela Coca-Cola toda E a única luta Que ia atrair Um pouco mais É preciso de peso pesado Terminou dessa forma Fica então Um abraço para ele Um abraço para você também Renato Para a galera Que está acompanhando O seu Stone Round E recebi Muita mensagem Rede social Pessoal mandando Perguntando E também falando Que desejava Tudo de bom Então aproveito também Para agradecer Publicamente a todos Aqui e dizer Estou bem Tirando o jet lag E a falta de sono Mas isso vai chegar No lugar Alguma hora A gente Eu não sou Já no consumo normal Com a bem alimentar E com a cabeça no lugar Mas vamos ver Se volta pelo menos Para esse estágio inicial Tchau, tchau Valeu pessoal Um grande abraço a todos Lembrando que vocês podem Escutar no Google Podcast No Apple Podcast E no Spotify Bom UFC 284 E até semana que vem Tchau, tchau It's all over